Bom dia, o presidente do Congresso, o presidente do Senado também, o senador Rodrigo Pacheco, está sendo cobrado pelos políticos, não pela mídia, né? A mídia está omitindo isso, está fingindo que não existe assinaturas suficientes para abrir uma CPI mista para investigar tudo sobre o 8 de janeiro. O governo não quer, o governo está desesperado, está procurando tirar assinaturas. Cobrado, ele respondeu que vai solucionar isso o mais breve possível. Está se esperando que ele convoque uma reunião conjunta de Câmara e Senado e aí leia o requerimento e está instalada a CPI. Já tem gente retirando a assinatura, talvez ele esteja dando tempo para ver se mais gente retira, mas ainda está longe de passar das 171 necessárias na Câmara e 27 necessárias do Senado, porque passou, deu 33 senadores, 189 deputados, parece que quatro retiraram. Então, guardem bem aí o nome deles, né? Os eleitores lá de Goiás é o José Nelto, do PP, e o Célio Silveira, do MDB. Eleitores do Rio de Janeiro é o Chiquinho Brasão, da União Brasil. E eleitores do PL, do Maranhão, Pastor Gil. Gente que retirou a assinatura, provavelmente por motivos, vamos usar um eufemismo, fisiológicos. É liberação de emendas, algo assim, né? Agora, é bom lembrar, para a gente não esquecer, que por ordem do Supremo abriram aquela CPI da Covid, e que hoje a gente vê que foi um fiasco, e que inclusive dizia, fazia a cabeça das pessoas, dizendo que não havia tratamento, que todo mundo devia usar máscara, essas coisas. Que hoje estão sendo demonstradas totalmente diferentes. Exatamente o oposto. Negacionistas foram certos senadores da CPI. Pois essa CPI saiu quando outra CPI estava pronta para começar. Cadê a CPI das ONGs da Amazônia? Onde está? Preciso a gente saber disso. Bom, nós temos aí uma promessa de um ministro, ministro dos portos e aeroportos, Márcio França, PSB. Ele está acima disso, mas aceitou. E anunciou aí um programa chamado Voa Brasil, para passagens a 200 reais, para servidores públicos, aposentados, pensionistas e estudantes do Fies. Não tem como eu não lembrar daquele tempo nojento, odiento, odioso, em que jornalistas pagavam meia passagem aérea. Não dá para ter privilégio nenhum para ninguém, meu Deus do céu. Mas aí foi abolido. Porque, na verdade, não era o jornalista que estava ganhando dinheiro com isso, economizando passagem aérea. Era a empresa jornalística. E agora, de novo, essa história aí. Agora, eu quero saber. Diz que não vai ter subsídio, mas uma empresa aérea vai vender uma passagem a 200 reais, de Porto Alegre para Manaus, por exemplo, de Brasília para Goiânia, tudo bem. E que seria financiado em 12 pagamentos pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E que seria justificável porque tem muito assento vazio, poltrona vazia. Mas, então, o sujeito só vai voar se tiver poltrona vazia a 200 reais? Não sei. O Milton Friedman lembra que não há almoço grátis. Então, vamos saber o que vai acontecer, se não vai ser uma picanha aérea. E, por fim, eu queria lembrar esses ataques no Rio Grande do Norte, por parte do crime, quadrilhas. E lembrar que os governos que fraquejam serão dominados pelo crime. E vale dizer, os governos que ficam dominados pelo crime não conseguem dar a segurança que eles têm obrigação e o dever de dar aos cidadãos. Não apenas porque os cidadãos pagam impostos para isso, mas porque os governos existem para servir os cidadãos e dar segurança a eles. De Brasília, Alexandre Garcia. De Brasília, Alexandre Garcia.